Olá, olá, Daniel vê aí e o bicho vai pegar! Olá, olá, Daniel vê aí e o bicho vai pegar! Olá, olá, Daniel vê aí e o bicho vai pegar! Olá, olá, Daniel vê aí e o bicho vai pegar! Olá, olá, Daniel vê aí e o bicho vai pegar!